O patrocínio que vem por três anos, com um investimento bem interessante, vem ajudar, apostando na marca do Fortaleza, fortalecendo de verdade o nosso trabalho e o nosso torcedor é o principal alvo disso, do ponto de vista de consumir esse produto, acessar as redes sociais, seguir a Betcris, fazer crescer o engajamento com essa marca que acreditou no nosso público. A Betcris está muito orgulhosa de chegar no Fortaleza, o Fortaleza hoje joga Libertadores, é um clube gigantesco para o futebol brasileiro, o Nordeste então não tem nem comparação, e poder estrear no Brasil como clube da dimensão do Fortaleza, desse momento que o Fortaleza vive, para a gente é muito interessante, o torcedor do Fortaleza é um torcedor diferenciado, tem um nível de engajamento gigantesco nas redes sociais, com o próprio clube, vestiu a camisa do Fortaleza nos últimos anos, transformou o Fortaleza realmente nessa potência que hoje é do futebol brasileiro. A gente espera que esse contrato se renove por muito mais anos, vamos aproveitar esses três primeiros anos para que realmente o torcedor do Fortaleza possa conhecer nossa marca, experimentar o nosso produto e fazer o mesmo sucesso que ele tem com vocês enquanto clube, a gente enquanto marca.